Bitcoin nesse momento apresentando boas oportunidades para a gente começar a realizar algumas compras nesse possível novo movimento de alta que está chegando e o mundo inteiro começa a ficar em caos, você sabe né, o que está acontecendo aí, o conflito lá que envolve aquele grupo da Palestina, Israel e tal e a questão é que tudo isso pode impulsionar e muito, não só o avanço do Bitcoin, mas do mercado das criptomoedas como um todo somado à questão do halving mas vamos lá, começando aqui pelo preço do Bitcoin, então a gente tem duas regiões aqui que eu considero que são muito boas para a gente realizar a compra claro que faça sua própria análise, você não pode utilizar o que eu estou passando aqui como uma recomendação, uma indicação de investimento mas tecnicamente, então essa região aqui dos 27 mil aos 27,300 é uma região muito boa e aqui logo abaixo é uma região melhor ainda que é dos 26,300 aos 26,750 então como você pode ver o Bitcoin começou aqui né, um movimento de alta, a gente começou a ver os topos e fundos ascendentes claro, não tão bonitinho igual a gente aprende quando está estudando trade, mas sim são topos e fundos ascendentes então um possível movimento de alta, estamos vendo para esse momento que iniciou-se lá em 11 de setembro né e com isso a gente vê já essas regiões aqui, claro que eu estou falando do gráfico diário né mas em relação ao impulsionamento do preço do Bitcoin, estamos aí na porta e é claro, eu preciso falar também né, você que não entende a respeito do mercado financeiro, quer começar a aprender vai ter o link aí na descrição que você clica e você vai ver aí o acesso para o meu treinamento tá e já te garanto cara, é garantia que eu dou isso daqui, o preço é acessível tá não tem desculpa, ah eu não consigo pagar, ah não sei o que caro, preço é acessível não tem desculpa para você não começar a fazer dinheiro com criptomoedas aqui você abre sua conta gratuita na Binance, caso você não tenha e aqui é aquele sitezinho que de uma em uma hora, você vem, clica aqui no botão Roll e ele vai gerar aí alguns satósitos de Bitcoin gratuitos para você se você tiver dúvida em relação ao treinamento, em relação a isso que eu estou apresentando também é só chamar lá no Insta Marcos Eduardo BTC que eu te respondo bom, então o que que está rolando que você falou assim Marcos, peraí, mas o conflito é bom cara, é bom para o avanço do Bitcoin e é claro, eu não estou falando que eu quero que vidas sejam perdidas ou que eu quero que o conflito continue lá, esse negócio não, eu sou contra qualquer tipo de violência e tudo não é isso, não me entendam errado mas isso é uma coisa que movimenta as criptomoedas porque os bancos eles começam a fechar porque banco é um bando de FDP que arranjaram um jeito de se legalizar e eles não tem o dinheiro que é necessário para continuar existindo os bancos, se todo mundo for no banco sacar o dinheiro ao mesmo tempo o banco vai quebrar, porque a maior parte do dinheiro do banco está tudo emprestado o banco tem no máximo, no máximo, estourando 30% do valor suficiente para bancar todos os sacos dos clientes o resto ele empresta tudo, é tudo uma cambada de miserável então, com isso, os bancos não vão dar suporte nem na Palestina, nem em Israel e provavelmente em outras regiões ali ao redor então a economia é em cash, em dinheiro vivo ou alternativa de criptomoedas e como você pode ver aqui, eu falei no vídeo passado e xablau, empresas lançam campanha para arrecadar criptomoedas para Israel então, à medida que o número de... a cara é triste, é triste eu sei que é ruim, de verdade, eu sei que é ruim falar, ó, o Bitcoin vai subir por causa disso mas é um fato, eu não desejo esse mal para ninguém ontem à noite de madrugada eu fiquei chorando aqui vendo os vídeos e produzi conteúdo para uma rede social que eu tenho também que fala sobre isso mas, né, vamos... enfim, não vamos deixar a emoção atrapalhar nesse momento à medida que o número de mortos continua a subir a violência se espalha no confronto em rápida escalada entre Israel e Gaza na verdade Israel e Hamas, né que eclodiu no sábado as criptomoedas emergiram como uma ferramenta de captação de recursos em toda a região e na segunda, uma coalizão de executivos cripto de Israel anunciou a CryptoAid Israel um fundo projetado para coletar doações em 12 criptomoedas de todo o mundo os líderes da indústria planejaram distribuir fundos aos israelitas afetados ou deslocados de suas casas por conta da violência que tomou conta da região no fim de semana então, a gente está vendo aí conflito entre Rússia e Ucrânia a ajuda que está sendo prestada para a Ucrânia em grande parte é em criptomoedas porque o sistema bancário, opa, vai dar pau na gente vamos embora, dane-se a população é isso que eles fazem então a alternativa é dinheiro vivo o escambo, troca de mercadorias e eu não estou zoando realmente isso pode estar rolando lá na Ucrânia Rússia, o cidadão russo está bem longe lá da guerra quem está ganhando é só o exército mesmo já na Ucrânia a população no geral está sofrendo com a ofensiva e o que acontece é que a Rússia está sofrendo várias sanções políticas daí você acha que ela está negociando com o que? cara, tem várias matérias aí também falando que os caras estão negociando com criptomoeda com bitcoin é, novamente, não sou a favor disso mas é a economia que quando a economia tradicional falha é o que funciona você pega o caso da Venezuela que o pessoal comprando carne podre comendo cachorro, cara os negócios terrível o que veio para ajudar? bitcoin, criptomoeda então, as criptomoedas elas se provaram em vários aspectos extremamente úteis para quem tem problema com a gestão atual afinal, cara é uma grande... a gente tem que falar a verdade o sistema financeiro atual é uma gigantesca pirâmide financeira eu não estou falando só dos bancos não ah, o banco aí empresta mais do que ele pode está extremamente alavancado tá mas daí é uma máfia que ele se juntou com o governo com o estado o governo toda hora que tem problema ah, temos um problema que é isso é aquilo não que não sejam justificáveis problemas, né não que vidas ao redor do mundo não estejam sendo perdidas mas ele vai lá e imprime mais dinheiro ele ferra com todo mundo então, isso daí resolve sim a curto prazo mas a média e longo prazo é uma péssima ideia não faz o menor sentido e, bom o estado, né vários aspectos de como o vemos realmente também não faz o menor sentido só que a gente tem aí as criptomoedas e eu até digo, né pode ser que chegue um momento que as criptomoedas elas sejam utilizadas para o nosso mal em algum gênero número e grau pode ser que sim só que pra esse momento temos que ser sinceros as criptomoedas elas representam uma alternativa de liberdade para a população você vê pessoal crise na Venezuela solução criptomoeda Argentina criptomoeda né o Milley candidato mais voltado aos conservadores e também liberais pessoal fala que ele é pró criptomoeda né não sei eu acredito que sim né provavelmente sim mas acontece que independente dele ser contra ser a favor enfim criptomoeda tá ajudando a Argentina ajuda vários outros países e desbancarizados no mundo todo então cara eu de fato não consigo garantir nem essa análise que eu fiz aqui pra você que realmente o preço vai bater aqui se você comprar aqui você vai se dar bem eu só tô trabalhando com probabilidade estatística tá eu estudo eu estudo análise técnica eu estudo o mercado com base na probabilidade eu vou lá e faço algumas escolhas tomo algumas decisões com base na tendência isso significa que vai dar certo não significa que não tem como garantir renda principalmente em mercado variável ou super variável como o Bitcoin mas na medida do possível a gente trabalha de acordo com a tendência de acordo com os estudos e tanto a análise técnica quanto as questões fundamentalistas que abrangem a geopolítica e a economia mundial estão dizendo criptomoeda criptomoeda vai estourar criptomoeda vai subir então a não ser que o pessoal começa a meter um louco aí que ah alienígena invadindo a terra não sei o que é um The Walking Dead assim estou falando coisa catastrófica mesmo estou falando literalmente sei lá viu os ET mas estou falando um negócio meio catastrófico um novo covidão que chega fora isso a alternativa mais viável para o futuro da humanidade financeiro são as criptomoedas e quem entender agora como esse negócio funciona no futuro é que vai estar mais bem posicionado tá certo então é isso muito obrigado pessoal e até mais tchau tchau Obrigado.